Você sabia que 10 milhões de brasileiros sofrem com incontinência urinária? Mas tem uma notícia boa, existe uma série de exercícios que pode ajudar você a se prevenir desse mal ou quem já sofre com isso a se tratar. Por isso, a Colabore com o Futuro e a Associação Brasileira pela Continência prepararam um vídeo pra você mostrando bem direitinho como é que são esses exercícios, são bem simples, viu? Dá uma olhadinha aí no link e fica por dentro, é importante.